Eu vi a minha namorada saindo do banheiro com mais três caras Mas ela sabe, sim, ela sabe o que faz Ela explica, estava cheirando, eu concluo, estava chupando Mas ela sabe, sim, ela sabe o que faz Me dá um tempo, umas bolinhas misturadas com álcool Bebeja, whisky, bacha! Me faz sorrir, me faz gozar Me faz sorrir, me faz soltar Eu acho que, eu acho que aquele cara estava enfiado em minha namorada Mas eles sabem, sim, eles sabem o que faz Ela explica, troca de energia, interpreta o putaria Mas ela sabe, sim, ela sabe o que faz Me dá um tempo, umas bolinhas misturadas com álcool Eu vejo, whisky, bacha! Me faz sorrir, me faz gozar Me faz sorrir, me faz gozar Eu vi a minha namorada saindo do banheiro com mais três caras Mas ela sabe, sim, ela sabe o que faz Ela explica, estava cheirando Interpreta, estava dando Mas ela sabe, sim, ela sabe o que faz Reconheço que ela sabe, sim, ela sabe o que faz Admito, que ela sabe, sim, ela sabe o que faz Legenda Adriana Zanotto